E a equipe de jornalismo da Rádio Menina recebeu a informação e uma denúncia de que a segurança dos correios, aqueles homens que ficam lá resguardando a população, a segurança dos colaboradores, os seguranças não farão mais parte do efetivo, do número de colaboradores dos correios aqui em Santa Catarina ou também informação do Brasil. E nós fomos atrás da informação, né Adilson? Para conversar conosco sobre esse assunto, Alcionei dos Santos, agente de correios e delegado sindical. Alcionei, bom dia. Esta informação está confirmada? Não vamos ter mais alguém para segurar, resguardar, proteger os colaboradores e clientes? Bom dia. Em princípio foi o que nós recebemos, né? Através de memorando interno da empresa. A partir de quando fica valendo? Segundo esse mesmo memorando, nós devemos, a partir da semana que vem, nós já teremos algumas unidades, onde esse serviço que é terceirizado, ele será suprimido. Aquela porta, bom dia, Sone Kaleb falando, aquela porta giratória, ela também será retirada? Nós recebemos essa informação. Isso é verdade? É assim, a princípio seria somente o colaborador, né? O vigilante em si. As portas serão mantidas até segundo plano e até nós sabemos, assim, efetivamente, até onde será estendida essa decisão da empresa. Você, como delegado sindical, o que que pensa e o que que pretende fazer em relação a este assunto? Até porque, de uns tempos para cá, o que querem mesmo é privatizar. Isso é fato. Porque se tira tudo. Se tira do funcionário, né? Se tira daquele cidadão que está lá fazendo o trabalho do dia a dia. Vão tirando. Eu não vi nada, dá benefício nenhum. Até plano de saúde estão querendo dividir. Então, qual é a sua ideia, como delegado sindical, Sionei? É, nós já estamos nos reunindo a nível de Brasil, né? A nível de Estado, com as federações e todos os representantes da nossa categoria para entrarmos agora na discussão daqui a pouco, mais alguns dias, já começa a entrar data a base e tudo mais. Mas, a princípio, se focando mais na parte da segurança agora, que vai afetar não somente nós enquanto colaboradores, né? Os trabalhos internos e tudo mais, mas a própria população também que vai ficar desguarnecida. Porque nós prestamos o serviço de correspondente bancário, através da parceria com o Banco do Brasil, atendendo, assim, a população tanto mais jovem, ali através de alguns negócios, e a população aposentada, né? Que vai fazer a retirada dos seus benefícios. Então, o que nós não queremos justamente é que essa insegurança que já ocorre de certa maneira generalizada na comunidade como um todo, para não repassar isso também para esses clientes, né? Para esses usuários do dia a dia. Nós estamos cobrando através de CTs, da nossa direção regional aqui, e a nível de Brasil. Quais as unidades que serão efetivamente, terão esses serviços suprimidos, e vamos fazer a cobrança judicial. Mas, primeiramente, vamos fazer obter todos os levantamentos, aonde já ocorreram um, dois, três, vários delitos, sejam eles arrombamentos, assaltos, entre outras intervenções que já ocorreram, e teve a intervenção tanto da Polícia Militar como da Civil, nós vamos levantar esses dados, né? Para realmente fazer a confrontação com a empresa. Para poder cobrar isso, inclusive, de forma judicial, né? Para se manter o serviço, que ele é necessário. Até porque, né, Alcionei, a ocorrência de assaltos, a mão armada, inclusive, antes da colocação de um funcionário para realizar a segurança nos Correios, era constante. Depois teve uma redução significativa, inclusive, né? Com certeza. Nós já temos alguns índices ali, assim, apurados desde o ano de 2008 em diante, né? Bastante oficiais mesmo, pela Secretaria de Segurança Pública, e nós queremos realmente resgatar esses dados desde 2008 para cá, para poder comprovar. Isso que o amigo agora comentou. A insegurança que já existia, as diversas ocorrências que tinham acontecido, e realmente aquela efetividade, porque houve uma queda, né? Ela foi bem significativa. Então, nós não podemos menosprezar isso. Em virtude até dos próprios funcionários, porque muitas vezes não é só nós que estamos em risco, mas também os usuários, né, do serviço de Correios ou serviço de banco. Eles também ficam a mercê desprotegidos, né? De uma forma geral, assim, com essa insegurança toda que pode ocorrer. Está aí preocupação, né, Adilson? Verdade. Obrigado. Muito obrigado por suas informações. Alcioneio dos Santos, agente de Correios e delegado sindical. Estamos acompanhando. Qualquer novidade, voltamos a conversar. Com certeza. Eu agradeço o espaço e estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.